Nesta sexta, as polícias civil e militar deflagraram a operação conjunta, uma operação conjunta com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão decorrentes de investigações sobre o tráfico de drogas. Os alvos da ação foram apartamentos de um prédio residencial na região central de Goiães, os quais, segundo a polícia, estariam sendo utilizados para o tráfico e uso de drogas. A ação resultou na prisão de dois homens, um de 20 e outro de 22 anos, além da apreensão de quantidade significativa de cigarros de maconha, pinos de pasta base de cocaína, dinheiro e outros objetos. Segundo as investigações, a ação dos supostos traficantes estava gerando enorme sensação de insegurança aos moradores do condomínio, uma vez que havia grande circulação de usuários de entorpecentes pelo local e também de pessoas armadas.